Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital Conta 1 Mastercard, Conta 1 Visa Essa daqui é nova, é a nova Conta 1 Digital onde você poderá fazer muitas operações através do aplicativo ou site da Conta 1 é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, nasce aqui mais uma conta digital, a Conta 1 Digital atrás do cartão você enxerga dessa forma aqui todo branquinho e verde, escrito Visa, internacional, na modalidade crédito então para usar esse cartão vai ser na modalidade crédito o site www.conta1.com.br e esse cartão é emitido por CDT e o cartão Mastercard é emitido pela ACG então já temos um vídeo falando desse cartão aqui a Conta 1 Mastercard este vídeo que vocês estão vendo na tela do vídeo e esse da Mastercard também você vai utilizar na função crédito no cartão Mastercard você tem outras operações no aplicativo do que do Visa mas nesse vídeo aqui eu só vou falar do Visa e esse da Mastercard vocês dão uma olhadinha aí no vídeo Conta 1, vou deixar o link aqui também embaixo do vídeo para vocês Esse Visa aqui chegou para mim nesse envelopinho aqui então ele vem aqui dentro desse envelope ele vem assim dentro de uma carta registrada e atrás do cartãozinho vem escrito essas informações aqui dá para vocês verem o cartão? bonitinho por sinal, bem discreto, tranquilo achei legalzinho o cartão também vamos então dar uma olhadinha na operação do aplicativo Conta 1 Digital bem gente, ao entrar na tela do aplicativo você vai ver a tela inicial o seu nome e o saldo que você tem pagamento que você fez, tarifa processada do cartão que é toda vez que você faz um depósito é descontado um valor da tarifa, mas eu vou falar para vocês já já você tem a função aí Extrato acompanhar o seu extrato que você tem pode acompanhar o extrato através dessa operação entrada, saída, tá certo? serviços, você tem por enquanto apenas pagamento de contas você pode fazer o pagamento de contas pelo leitor de código de barras e digitar o número do boleto você pode fazer o pagamento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 20h30, tá ok? e tem a opção ajuda que você pode falar com eles por e-mail ajuda.conta1.com.br você pode ligar para eles e falar com eles pelo chat também tem a opção de fazer depósito clicando em depósito via boleto você pode fazer o valor mínimo de R$30,00 e o máximo de R$5.000 o vencimento é até 8 dias úteis para fazer o pagamento do boleto tá certo? e você pode também fazer transferências para uma conta 1 tá? ou você pode fazer transferência para um banco e aí você digita os dados nome do destinatário CPF instituição banco, né? qual banco vai ser escolhe o banco que você quer tá ok? agência, conta, dígito o horário de transferência é das 8h da manhã às 17h tá certo? vamos então nas tarifas clicando em meu conta 1 com a flechinha do lado vai aparecer o nome do seu cartão o seu nome tá? vai aparecer a senha do cartão que você pode digitar segunda via do cartão cancelar a conta digital aqui tá? você clica em cancelar escreve o motivo e solicitar o cancelamento basta fazer isso é simples e rápido clicando em tarifas vai aparecer para você então as tarifas da conta 1 agora o depósito mínimo inicial para abertura de contas é 30 reais então vamos às tarifas taxa de adesão zero mensalidade não tem anuidade não tem taxa de envio de cartão não tem depósito mínimo inicial é para abertura de conta era 50 agora o mínimo é 30 reais depósito máximo 5 mil valor mínimo para saque 10 reais valor máximo para saque 2 mil reais valor mínimo para transferência via TED 10 reais valor máximo para transferência via TED 5 mil reais valor máximo para compra à vista 10 mil reais consulta saldo extratos não paga nada recarga de celular não paga nada deve entrar logo logo a recarga de celular no Visa pagamento de conta zero depósito via boleto taxa de emissão 2,50 por boleto transferência entre conta 1 zero transferência TED para outros bancos 4,50 tarifa de saque nos caixas 24 horas 6,50 por saque quantidade de saque por dia 2 taxa de inatividade caso não aconteça nenhuma movimentação durante 90 dias 2 reais mensal taxa de segunda via do cartão 14,90 por cartão emitido segunda via tá certo? a conta 1 Visa tem apenas estas funcionalidades você observa que até no cartão pré-pago crédito né Visa internacional a tarifa de saque nos caixas 24 horas é 6,50 se você comparar com a conta Fintech Nubank a Nuconta também será 6,50 por saque no débito esse também será 6,50 por saque perante a outros cartões pré-pagos que eu já apresentei aqui no canal esse ainda é maleável nas tarifas tem outras contas de cartão pré-pago que cobram pra tudo né nessa daqui a gente viu aí apenas para saque 6,50 inatividade após 90 dias emissão de boleto 2,50 apenas essa tarifa que nós vimos aí né os demais pagam de conta não tem recarga deve entrar aí também e não ser cobrado porque não paga nem boleto né se você pagar conta de água, luz e outras não é cobrada tarifa então acredito eu que recarga também não deva cobrar né é um cartão legal pra quem aí não tem uma conta digital não tem um cartão pré-pago e tá atrás de um cartão pré-pago internacional esse é um cartão internacional pré-pago né e tem um mastercard que eu já mostrei pra vocês no vídeo conforme eu falei no início do vídeo também esse foi o vídeo de hoje então referente a conta 1 digital conta de pagamentos conta 1 tá certo vamos para os abraços então abraço de hoje vai pessoal aí de São Joaquim um grande abraço pra todos vocês aí a galera de Chapecó Santa Catarina um abraço pra todos vocês também o pessoal de Tubarão Santa Catarina um grande abraço aí pra vocês também o pessoal do meu Paraná Ivaipurã Bandeirantes Jacarezinho Cornélio Procópio Apucarana Bandeirantes um grande abraço pra todos vocês aí tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus